Nós vamos falar agora, Brunoso, de uma condenação, de um crime que aconteceu no dia 22 de outubro de 2018. E ali, ó, o Setor Comercial Sul, do conhecido como Buraco do Rato. Segundo as investigações aí, o autor dessas facadas, desse crime, é o Tiago Guimarães Pietro. Ele estava aí com essa vítima, uma mulher identificada como Tânia Cássia Rodrigues da Silva, na tarde, por volta de meio-dia, na tarde do dia 22 de outubro de 2018, quando eles começaram a discutir. Tiago, então, pegou uma faca e começou a desferir vários golpes nesta mulher, Natânia. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar na época, encaminhada para o hospital de base de Brasília, que fica, inclusive, a poucos metros, acho que, na verdade, cerca de um quilômetro aí, de onde tudo aconteceu, Brunoso. Mas ela não resistiu aos ferimentos. As investigações começaram e a polícia identificou o Tiago. E agora ele foi condenado a 24 anos de prisão. A condenação saiu na semana passada. Isso porque o juiz entendeu que ele era um homem de classe média alta, um homem aí que fazia faculdade, universitário, os pais davam de tudo para ele, mas ele decidiu viver no mundo das drogas, no mundo do crime. Por isso, condenou ele também por esse crime, por motivo torpe. E, segundo as investigações, ele teria matado a Tânia porque ela poderia delatar, contar para a polícia um crime que ele teria cometido alguns dias antes. Então, para evitar que ela contasse desse crime, ele decidiu assassinar a Tânia a facadas. Condenado, ele não vai poder responder o crime aí, em liberdade, né? Agora, inicialmente, esses 24 anos serão fechados, em regime fechados, presos, presos, né? Na verdade, na papuda, meu amigo. Eu volto com você. Eu volto com você.